Música 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 Salve, salve galera do YouTube No vídeo eu estou jogando etiqueta de lanterna ou alguma coisa assim Vamos lá porque é espetacular, ok Vamos ver mais ou menos do que o jogo se trata Ah, parece que é a mesma coisa que sobre o assassino Deve ser com o assassino Vai ser Fugindo com um lanterna De um anjo de lanterna Um pouco assim Ok, voltamos ao momento do outro Música 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 Então quem é que foi o pior de todos? 14 vitórias Cristiano Ronaldo Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Se o melhor um trovamento for com que ferramentos e equipes no meio novo A pessoa vai pedir ajuda Mossa! Tem 3 bidders por isso há 30 tentativas Os mercadores podem ver só os O que é isso? 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 ...e que ainda não percebo, a batalha dele está a começar. Cresce, diminui, cresce, diminui... Imagina o telé, aí está. Eu acho que eu acho que é uma vez mais uma vez que a gente se feita. Eu acho que é uma vez mais uma vez que a gente se feita. Eu acho que é uma vez mais um... Eu acho que é uma vez que eu vou... Vai ser hospital marcador duplo. Agora uma doença recuperada. Vou se mover aqui. Não dá para ler. ok ok já foi muito maior oi 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não vou virar, não vai ficar nada Põe, não vai ficar no baixo Meu Deus, meu Deus Estou me sentindo em jogadores Sai aqui de graça Será que é aqui que você sai? Aqui 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 O aeroporto, eu não comprei o aeroporto. Sabe? Vê? Vê? Se eu morrer, eu vou dar uma nova. A merda eu achei. Buguei, foi? É, buguei completamente. Ah, o aeroporto não se abre. O aeroporto? Dá pra caniciar? Não dá pra caniciar. Não dá pra caniciar. Não dá pra caniciar. Não dá pra caniciar. Ah, o aeroporto não pede pro, jangan morrer assim. O aeroporto não pede pro. Clique no cap Super Mercado Both are 1 Even Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa. Eu ajudo toda a gente, ninguém me ajuda. Tchau. 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 Se eu morri com um player, acho que não vou morrer com dois players. E daí? E daí? E aí? 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 Céus? Você não matou no coração, não é? Deixa eu entrar aqui, você deitou. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Sobre o vinho da bateria e do ar, evite que se apegue pela luz. Ahhhh... Acho que é tudo assim. Deixa eu entrar aqui. Sobre o vinho da bateria e do ar, evite que se apegue pela luz. Ahhhhh... Acho que é tudo assim. Como é que se desativa a luz? Como é que se desativa a luz? Como é que se desativa a luz? Já fui? Ah, deixa eu andar a luz ativa. Certo? E se eu ficar parado? A luz ativa? Eu tinha pervi o ENCUSIPE50. Não tenho tempo de som anyárdico ou dirão o vir sem a opera de caldo do vinho e boa ferramança. Depois deste tempo, deixe-os ao lado, por... E até o próximo vídeo, ah, a ligação para vocês, eu quero pensar que o final é colocar um vídeo todos os dias. O que é o vídeo que dizem é as três, durante a live, não vai sair, que eu vou gravar aqui no clube do vídeo. Eu vou colocar todos os vídeos, vou me abrir. O segundo atenta, as três, a live, é o clube do vídeo. Mas, é lá, é só um vídeo.